Música Música Era assim ó, se o nosso corpo ia fazer Aí na hora que você cantar, você canta virado como se a câmera fosse público Tá Como se você estivesse no palco, você tá cantando pra câmera E às vezes você volta assim, levanta a galera e volta Música 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 Uma vibe boa, positiva, que te joga pra cima Então é isso que a gente queria mostrar, né? Essa música com o clipe que a gente gravou também E galera, bom demais Então acabou aqui o show agora em Serra Talhada Energia incrível, o show foi massa Graças a Deus mais um show aí da semana Vai ser corrida, hein? Estão preparados? Chegar é só pegar as malas e ó, partiu, fusão Tchau Tchau